Oi gente, essa é a Anny, e você está indo na zumbi walk com a gente, hoje nós estamos assim, ó Mas é uma escara normal mesmo Não tem fantasia Como é tradicional já aqui no canal, a gente vai trazer aí um vídeo da hora sobre a zumbi walk É o terceiro ano que a gente vai registrar esse evento curitibano de carnaval Alternativo, carnaval legal, familiar, o tempo hoje deu uma cambaleada É, ainda promete chuva, ainda promete chuva Ainda promete chuva É, então vamos lá, vamos ver qual é Que é a pista destinada a público Peço aos pais que não darem seus filhos muito cuidado A nossa marcha sempre foi uma marcha ordinária, pacífica É assim que nós pretendemos E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí